E aí galera, só na paz Bom, tô aqui com mais um vídeo Hoje eu vou mostrar como você faz armadilhas no Minecraft Armadilhas simples, mas de bom uso Bom, a primeira armadilha aqui É... eu acho que muita gente já conhece Ela aqui, você faz o que você quiser É opcional esse piso Você faz aqui Bota um piso de pressão aqui E portas Ao redor Quando a pessoa entrar aqui, ela vai A porta fecha Mas a pessoa pode parar Vamos fazer um tetinho para não pular Você vai aqui Faz um teto E pronto Mas aí, ela vai só entrar e ficar presa Se você quiser que morram os bichos Você bota uma água aqui em cima Aí pronto Olha, vou aqui sumonar um bicho Você vai ver Vai vir aqui Vai entrar aí Ficou presa Aí daqui um tempinho Ele vai morrer afogado Porque ele não consegue sair daí E a água tá na cara dele Olha só como é aqui Esperar um tempinho Ele vai começar a levar dano Começar a levar dano Aí ele vai morrer E a armadilha vai liberar para vir outro bicho Bom, a outra armadilha é o seguinte Você Cava um buraco Não precisa ser um buraco muito fundo aqui Tá bom Aí você faz o seguinte Bota Um pistão aqui Do lado Virado para cá Virado para cá Espera Bota um pistão aqui Pega TNT Bota TNT no segundo quadrado Aqui embaixo Bota areia aqui Aí bota um piso de pressão aqui E abre um espaço aqui Se você quiser Você pode botar uma Uma porta aqui Porque a pessoa vai pensar que É só Entrar E abrir a porta Mas na verdade Olha Você vai aqui Vai cair aqui Com a bomba E explodir Você pode ver Explodiu tudo aqui Eu não estou vendo é nada E a outra É Essa daqui Você Pode Primeiro aqui Eu vou Vou dormir aqui Para ficar de dia Ficar melhor ver A outra é a seguinte Aqui já foi Explodiu tudo ali embaixo Pode ver A outra é a seguinte Você vai precisar ir Qualquer lugar Areia Grama E faz Um buraco aqui Faz assim Depois você faz Um buraco Aqui Não Na verdade Não precisa Três buraco Aí você bota Pistões aqui E uma placa de pressão Aqui Botar a areia aqui Para Esconder os pistões Aí a pessoa vai lá Olhar o que é Vai cair Vai subir aqui Ela não vai conseguir sair Bom galera É só isso Se vocês gostaram Por favor Se inscrevam E curtam o vídeo Tchau Obrigado.